Em Deus Salve o Rei, Diana acaba com o plano de Catarina. Essa é a sua radionovela como numa transmissão de rádio, sem a parte escrita. A rumadeira percebe o que a rainha pretende e interfere. Enquanto Catarina coloca em prática seu plano de fazer Afonso pensar que ele passou a noite com ela, Diana descobre que os dois estão sozinhos. Logo, a rumadeira saca o que está rolando e resolve interromper a rainha. Diana manda Tiago buscá-lo pérsio, dizendo que o rei está se sentindo mal porque ele bebeu demais. Ela bate na porta do quarto de Afonso, levando um chá e diz que Gregório a mandou lá. Claro que Catarina a deixa entrar, mas logo chegam o irmão de Amália e o médico. Não há nada de errado com ele, doutor. Afonso bebeu um pouco além da conta com os amigos. Só isso. Não havia necessidade do senhor vir até aqui. Eu posso cuidar perfeitamente do meu marido, diz Catarina. Percebendo que a rainha irá convencer o médico, Diana derruba a bandeja no chão para atrasar e Afonso acaba despertando de leve. Eu não estou me sentindo muito bem. Fique tranquilo, majestade. Eu vou lhe dar algo para melhorar esse enjoo, diz Lupécio. Diana consegue salvar Afonso do plano de Catarina, mas o que será que a rainha má vai fazer agora com ele? Descubra em Deus salve o rei a partir desta segunda 2 de julho.